O Enem é uma prova de leitura, não é decoreba, não é conteúdo, e a maioria absoluta dos alunos tem dificuldade com leitura. Por isso, estudar da forma tradicional não é a melhor maneira de se preparar para fazer o Enem. Sabe quando você erra aquela questão e não consegue entender por que aquela opção que você escolheu está errada? Ou quando você acerta a questão, mas não tem certeza se foi mérito seu ou se a questão era muito fácil? Pensa um pouquinho, não seria ótimo se, ao resolver o exercício, você tivesse uma avaliação automática do grau de dificuldade daquela questão? Foi pensando nisso que eu criei o Desafio Melhor Enem. Nesse curso, quando você responde a questão e clica na resposta, você recebe imediatamente uma mensagem avisando se você acertou ou se errou a questão, e principalmente uma avaliação do nível de dificuldade baseado nos distratores. Para isso, eu criei um sistema de classificação dos distratores por cores. As opções de baixa dificuldade para serem eliminadas, aquelas consideradas fáceis, são marcadas na cor verde. As opções de média dificuldade são marcadas na cor amarela. E as opções de alta dificuldade para serem eliminadas, aquelas que geralmente induzem ao erro, são marcadas na cor vermelha. Assim, você tem uma avaliação imediata do seu desempenho. Se você errou marcando uma opção de cor vermelha, é menos grave, é só continuar treinando. Mas se você marcou uma opção na cor verde, acende-se um sinal de alerta. Você precisa rever o método de estudo, porque não está tendo resultado. Não é ótimo isso? E sabe o que é melhor? Ao lado de cada questão, você tem o espaço Fale com o Professor. Isso mesmo! Você tira sua dúvida de forma individual e imediata diretamente comigo. E na hora que a dúvida surge. Não precisa esperar a aula semanal do professor para sanar a sua dificuldade. É praticamente uma aula particular. Uma não. Centenas de aulas particulares pelo melhor custo-benefício. Cada exercício é acompanhado ainda por uma videoaula onde eu comento a questão e oriento o aluno sobre detalhes do enunciado que ele deveria ter observado. Mostro ainda o caminho que ele deveria ter seguido para chegar na resposta correta. E este curso é atualizado regularmente com novas aulas, sem qualquer custo adicional para o aluno. Você não vai encontrar nada semelhante na internet. Trata-se de um método original e dinâmico que vai melhorar muito o seu desempenho e te ajudar a conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Invista em um curso que realmente fará a diferença na sua preparação para o Enem e para os vestibulares. Eu estou aguardando você! Tchau! 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 Vamos lá.